O Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio. A gente gosta muito de frisar que é o mês de valorização da vida. Tem que prestar muita atenção ao trabalhar esse tema, para não abrir um gatilho. Então, nós estamos aqui para trabalhar a partir da prevenção. Nós estaremos aí com o movimento no dia 19, na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Concha Acústica, repintando as frases que os próprios pacientes pintaram no ano passado, motivando a vida. E com isso vai ter junto o movimento da Oficina da Palavra, que acontece todas as terça-feiras aqui no CAPES. E essa oficina vai ser lá na Concha, com música, poesias, vão ter poemas que vão ser recitados lá no momento. E também no dia 26, a partir das 6h30, na Casa da Cultura, nós iremos fazer um sarau em comemoração ao Setembro Amarelo. E quem pode participar dessas duas atividades? Toda a população. Está aberta toda a população a vir conhecer. E queremos também mostrar para a população que nós estamos aqui, que o pessoal não está sozinho. Então, se estiver angustiado, se estiver com pensamentos negativos, procure o CAPES, que a gente vai fazer o seu primeiro acolhimento, e nós estamos aqui dispostos a te ajudar. E também lembrando que tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 188. Ele funciona 24 horas. Se a pessoa está precisando de ajuda fora do horário de funcionamento do CAPES, dá uma ligadinha no CVV, que vai ter alguém com a escuta qualificada para te ouvir. Quero reforçar, então, o convite. No dia 19, a partir das 9h da manhã, na Concha Acústica, a Oficina da Palavra, com música, poesia, e a repintura das frases, que são na pista da caminhada. E também, no dia 26, às 6h30, na Casa da Cultura, o Sarau do Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida.